Você, startup, micro e pequena empresa, que diante da crise quer desenvolver o seu portfólio, gerando oportunidades, produtos e soluções para o seu empreendimento, e ainda contribuir para estimular a economia do Oeste do Paraná. Vem aí o Desafio Inova Oeste 2020. Sua empresa poderá propor o desenvolvimento e implementação de produtos, serviços e melhoria de processos nas linhas temáticas do agronegócio, meio ambiente, turismo, produção de alimentos, varejo, energia, indústria 4.0, saúde, cidades inteligentes, internet das coisas e inteligência artificial, além de logística e tecnologia da informação e comunicação. Sua empresa receberá R$ 58 mil para desenvolver o seu projeto, podendo ser aplicado em consultorias tecnológicas, mentorias, compra de equipamentos e bolsas de pesquisa. Para participar e conhecer melhor, acessem o edital no site www.premioedesafio.oesteemdesenvolvimento.com.br Este programa é uma iniciativa do Parque Tecnológico Itaipu, SEBRAE, Fundação Araucária e parceiros do programa AceleraFoss. www.premioedesafio.com.br E aí Legenda Adriana Zanotto